Tá bombando no TikTok, a gente tá vendo o que? TikTok lançando tendência, na verdade o TikTok, gente, veio com a força total aí. Tá a galera dizendo aí que vai desbancar o Instagram, se vai ou não vai, só quem viver, verá. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 cortes masculinos que estão mais em alta agora no verão 2023. E aí, gente, é o seguinte, não tô dizendo que só esses cortes de cabelo estão em alta, não. Outros cortes de cabelo estão em alta também, mas esses 4 são os que estão assim, sabe, no topo, hypando. E eu já vou começar aqui com um corte bem polêmico que é o Mullet, também chamado de corte lobo ou corte wolf. Já falei sobre ele outras vezes aqui, na verdade outra vez, que foi no vídeo sobre tendências de cortes masculinos pra 2021 bar 2023, porque esse é um corte que tá bem em alta e aí agora no verão ele vai tá mais em alta ainda. Inclusive, eu já falei dele também lá nas outras redes sociais, no Instagram, TikTok, você ainda não me segue por lá? Me segue por lá, porque eu tô sempre falando sobre esses conteúdos por lá também. E são conteúdos diferentes, não são os mesmos conteúdos que eu posto nessas 3 redes sociais. Alguns conteúdos se repetem, mas outros são exclusivos. E aí, me seguem todas elas pra você ficar por dentro. E aí, o que acontece? Vamos lá as características desse corte. Ele é um corte que ele tem mais volume na parte de cima, a lateral dele é menor e aí ele estica até aqui atrás. E aí ele pode esticar vendo um rentinho aqui no couro cabeludo, como na cabeça, no caso, ou ele pode chegar a ser mais solto, né? Ficar bem compridão aqui mesmo. Ele tem um pouco mais de volume, tanto na parte de cima quanto nessa parte de trás. Na real, ele pode ter um pouco mais de volume ou não. E uma curiosidade desse corte é o seguinte, ele tá em alta tanto pra homens quanto pra mulheres. E aí, é um corte que ele não tem gênero, ele é unissex. E a crescente por esse corte tá tão constante que em 2020, a pesquisa por ele cresceu 100% lá no Google. E em 2021, a pesquisa cresceu até 88% no Pinterest da galera, pesquisando sobre esse corte pra ver referências. E no TikTok tem uma galera, assim, no TikTok tem os cabeleireiros profissionais, né? No Instagram e no TikTok, ensinando a galera, não ensinando a cortar, mas enfim, né? Cortando aqueles vídeos que tem de barbearia ou de cabeleireiro. E aí eles têm usado bastante esse corte mullet, corte wolf, corte lobo. Tem esses nomes aí, você escolhe o que você quiser dar. E aí tem uma galera mostrando esse corte. Já no TikTok tem uma galera cortando, porque tem uma técnica aí pra quem tem o cabelo maior, né? Você joga tudo pra frente e corta, que na hora que você joga pra trás, meio que vira esse corte. Enfim, né? Você pode pesquisar aí se você estiver interessado. Pesquisa, aumenta a porcentagem da pesquisa aí e vai ver como faz esse corte. Ou, na real, melhor você ir num cabeleireiro, num barbeiro fazer o corte. E tem uma galera que acha esse corte super diferentão, nunca vi. Eu já vi várias vezes aqui em São Paulo, na rua. Já tem uma loja que eu vou fazer um trabalho, que tem um vendedor que tem esse corte de cabelo. E ele já tem esse corte de cabelo desde 2020. Que é desde 2020? Não, desde 2021, que eu faço trabalho lá nessa loja. E esse vendedor tem esse corte de cabelo desde essa época. Segundo corte que eu quero falar aqui é o Edgar, que também tá bombando no TikTok. A gente tá vendo o quê? TikTok lançando tendência. Na verdade, o TikTok, gente, veio com a força total aí. Tá a galera dizendo aí que vai desbancar o Instagram. Se vai ou não vai, só quem viver, verá. Mas, enfim, que tá lançando tendência, tá tanto de roupa, né? Antigamente a gente tinha muito questão do Tumblr. Os garotos Tumblr, garota Tumblr. E acabava vindo muita referência. Mas, sabe, uma moda mais estilo, mais estilosa. Surgia muito no Tumblr. E aí, enfim, depois veio pro Instagram. E hoje o TikTok tá muito forte nisso. E esse corte, o Edgar, ele vem, sabe, vem sendo muito usado lá pela galera do TikTok. E aí tem uma questão. Tem a galera que diz que o Edgar não é um corte, e sim é um penteado. Se é um penteado ou se é um corte, não interessa. O que interessa é que é o estilo de cabelo que você pode usar. E ele é o seguinte. É como se você tivesse colocado uma tigela na tua cabeça pra fazer o corte. A franjinha dele, a parte da frente, é bem marcada e é reta. E a parte aqui do lado, geralmente, tem um degradê ou um fade disfarçado, né? Cada um usa uma nomenclatura. Mas é isso, né? Essa diferença no tamanho do cabelo aqui do lado. E aí, a frente é bem retinha. Desse vídeo aqui, esses dois cortes são os mais polêmicos. Me diz aí se você cortaria, se você usaria esse estilo de cabelo. Se você usa, se você conhece alguém que usa. O que você achou quando você viu a primeira vez? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Porque esses são os cortes mais diferentões. Terceiro corte que eu quero falar aqui é o degradê com franja. Eu acho esse corte bem legal. Já tentei fazer esse corte, só que não combinou. Ainda tem isso, hein, gente? Às vezes a gente curte o estilo, curte a tendência. Mas às vezes não fica legal pro seu tipo de rosto, pelo tamanho da sua cabeça. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os cortes de cabelo pra cada tipo de rosto. Se você tem essa dúvida, ou já aconteceu isso que eu vou contar pra vocês que aconteceu comigo. Às vezes você gosta de um estilo de cabelo, mas quando você coloca esse estilo em você. Cara, a parada não funciona, você não curte. Pode ser que esse corte de cabelo não se encaixe pro seu tipo de rosto. E aí tá tudo certo. O lance é, ou você fica com esse corte ali, mas ele não vai te valorizar. Ou você entende qual é o estilo do teu rosto e vai botar o corte de cabelo que te valorize. Tem esse vídeo aqui no canal, vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo, aqui no card. Vai lá dar uma olhada. E aí o que acontece? Esse corte aqui, eu já tentei fazer em mim, que ele é o seguinte. Ele é um pouco mais de volume na parte de cima. E a parte aqui da lateral tem um degradê. E aí essa franja aqui na frente, você pode tanto pentear ela pra baixo, como você pode pentear ela pra cima fazendo outro patch. Eu acho bem interessante pentear pra cima fazendo outro patch. Já tentei fazer esse corte de cabelo, mas comigo, pra mim, não ficou legal. E eu acredito que seja por conta do tamanho da minha cabeça. É porque assim, a minha cabeça em relação ao corpo, ela é um pouco menor. Mas não é tipo, caraca, a cabeça é pequenininha. Não. Existem... é porque assim, pode ser que a pessoa olhar pra mim, não conseguisse se identificar. Tipo assim, pô, esse corte não combinou com ele, mas não ia saber dizer o que é. Eu sei o porquê é, porque, né, como eu sou consultor de imagem, quando eu fui fazer o curso, né, fiz a consultoria em mim, tem uma medida que a gente faz, né, medida da cabeça, que a gente joga pra cá, joga pra lá. Já falei isso aqui no canal em outros vídeos. E aí a minha cabeça, acho que ela é um pouquinho menor, sei lá, uns 2 ou 3 centímetros, menor do que ela deveria ser em relação ao meu ombro e ao meu corpo. Então, é interessante sempre eu usar cabelo com mais volume. Por isso que boné, quando eu coloco boné, fica muito bem. Porque tem a galera que às vezes, ah, não gosto de usar boné, boné não fica legal em mim. Pode ser que, de repente, sua cabeça seja um pouco maior em proporção ao seu corpo. Então, colocar qualquer acessório na cabeça, pode ser que não fique tão interessante, porque vai fazer sua cabeça ficar, parecer maior ainda. No meu caso, como ela é um pouco menor, acho que são 2 ou 3 centímetros, não me lembro, então boné são coisas que me valorizam. Já esse corte, por conta da lateral ser muito baixa, não combinou comigo e eu acredito que seja por isso. Por conta do tamanho da minha cabeça. Porque eu já gosto de mim quando eu tô com cortes com mais volumes. Não tô com tanto volume no corte de cabelo, porque, né, tô saindo, graça da Deus, tá dando tudo certo com o meu tratamento pra crescimento capilar da queda de cabelo que eu tive. Enfim, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre isso. Vou deixar ele aqui no card, que eu mostro o tratamento que eu fiz pra reverter essa situação, porque, gente, eu já tava com um buraco aqui atrás e a entrada tava muito grande. O buraco aqui atrás já não tenho mais. E a parte aqui, a entrada, ainda tá preenchendo. E com isso também eu tô ganhando volume de cabelo e vou poder voltar a ter os cortes de cabelo com mais volume, que é o que eu gosto e é o que me favorece também. E aí duas tendências, que no caso aqui não são nem cortes de cabelo, mas são... é até complicado falar isso, tipo, ah, cachos... O que que acontece? Os cachos estão em alta. Mas é complicado falar isso, porque se o cara tem o cabelo cacheado, não faz sentido ele ser refém de alisar cabelo ou ficar usando cabelo baixo porque ele tá... porque ele tem o cabelo cacheado. Então, esse vídeo aqui eu quero aproveitar pra te dizer que os cachos estão em alta. Não precisa querer alisar o teu cabelo, não precisa querer, de repente, passar a máquina abaixo por você não gostar dos seus cachos. E primeiro que, independente de estar em alta, ser tendência ou não, cara, é o seu cabelo. Então, é só você encaixar ele dentro da sua personalidade e tá tudo certo. Mas, independente disso, os cachos estão em alta. E aí, se você tem o cabelo cacheado, pode se jogar aí nos cachos, deixa mesmo os cachos, faz um corte legal. Esse que eu falei, o degradê com franja, fica muito interessante com o cabelo cacheado também. E pro verão também, um outro estilo de cabelo que tá muito em alta são as tranças. E aí, você pode fazer a trança com o comprimento do teu próprio cabelo. Claro que tem que ter um comprimento considerável. Tipo, o meu cabelo não dá pra fazer uma trança. Mas, né, você pode usar, depende do seu cabelo for um pouco maior, você pode usar o comprimento do seu cabelo pra fazer as tranças. Ou, se você tem um cabelo curto como o meu, você pode colocar uma extensão e fazer essa trança, né, com um cabelo ali que seja uma extensão. Não seja o seu cabelo em si. Então, essas tranças estão em alta. E, gente, independente do seu estilo de cabelo, sabe, as tranças estão em alta. Tanto é que eu tô botando várias referências aqui de cabelos diferentes. Então, é isso. Se você curte esse visual mais diferente, um visual mais... Eu acho muito estiloso esse estilo de cabelo. Pode se jogar. E se você não tem comprimento de cabelo pra fazer isso, vai num salão, vai num lugar especializado que eles conseguem colocar uma extensão ali no teu cabelo. E você faz as tranças aí e vai ficar estiloso. Me conta aqui embaixo se você curte as tranças que você tem, se você faria. Me conta aqui nos comentários. Eu acho muito estiloso. Se você assistiu esse vídeo também até aqui, até o final, comenta aqui embaixo tranças que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? Não esquece de curtir o vídeo pro YouTube entender que esse vídeo é relevante e ele vai mandar pra mais gente. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí